Meu nome é Augusto, distribuidor da Epson, e aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é fácil comprar uma impressora da Epson. Você que quer começar um negócio, ou já tem, voltado para os segmentos que eu vou citar aqui, e você se pergunta como eu faço para adquirir uma impressora, é muito simples. Na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso telefone, nosso contato, o site também, que você pode dar uma pesquisada no produto que você está precisando, que você quer começar ou quer já introduzir no seu ambiente que você já trabalha, e você vai ver como é fácil comprar. Não é difícil não, basta ter um distribuidor confiável da Epson e fazer a negociação. Na Epson você encontra toda a linha de produtos de sublimação. É o segmento peixe, tem várias impressoras de vários tamanhos, tem a impressora F170, que é uma impressora de 61 cm para quem está começando, tem a 6370 que já é uma impressora profissional, já se enquadra dentro de 300, 400 ou 500 camisas por dia, ela tem um metro e dez de boca. Tem também a F7200, que é uma impressora maior, com uma gama maior de, digamos assim, de velocidade com relação a F6A370, que ela tem um metro e sessenta de boca. Já dá para fazer bandeiras, né? E assim, você vai poder também terceirizar com ela. Seguindo nesse segmento peixe, tem também a linha de sublimação industrial, que é a 9370 com duas cabeças, com velocidade de até 108 metros por hora. Inclusive você pode acoplar ela numa calandra e você vai poder fazer um rolo. Imagine você poder fazer um rolo de tecido todo estampado para a sua produção própria, para a sua marca, né? No segmento também têxtil, a gente tem a DTG. A DTG é uma impressora fantástica que imprime direto na camisa e você pode adquirir esses produtos textos com a gente aqui, sem problema com financiamento. Você, ah, mas é caro, eu não tenho dinheiro, você pode financiar. E com a gente você pode encomendar seu produto e a gente entrega em qualquer lugar do território nacional. Esse vídeo é um vídeo para falar desses produtos e da facilidade que você tem, né? De comprar, tá? Lembrando que sempre compre com o distribuidor autorizado. Às vezes você vai comprar pela internet, mas não está comprando com o distribuidor autorizado, é meio perigoso com relação a garantia, a reposição de peças, entendeu? É muito bom sempre consultar o distribuidor autorizado. Então, quero deixar aqui bem claro, se você está com a Epson, você vai estar sempre em primeiro lugar, né? No seu negócio, são produtos de qualidade, produtos que você pode comprar sem medo, porque a Epson, na linha de impressoras, é a líder mundial. Então, pessoal, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, é muito importante. E aqui, o Augusto é a Epson, tá? E você também, que usa a Epson, parabéns! Você está com um produto de primeira qualidade. E aí, olha... songs ela foi, ela foi. Ela foi, ela foi, ela foi. O que é isso?